e fala comigo galerinha bom dia bom dia cês tá bom tudo jóia hoje dia 13 de agosto galerinha numa terça-feira tamo aqui viu agora é mais de 9 horas da manhã nós carregamos ontem dois equipamentos mais algumas coisinhas aí ontem também eu dei um talento aqui no silver de manhãzinha ontem segunda-feira de um talento nele comecei a passei uma massa e uma cera aqui do lado de cá e aqui na frente mas ainda o prazo ficou lado de lá e o teto mas ficou bom ficou lisinho aí nós carregamos ontem e estávamos aguardando aqui o destino se a gente ia primeiro em uberaba ou berlândia que a gente vai deixar um tronco em uberaba em uberlândia e lá perto de ribeirão preto buscar um usado para trazer para patos aí por isso que também tarde estava esperando eles resolver a gente vai primeiro em uberaba uberlândia e aí né galerinha como de praxe né como sempre vocês sabem aí caminhão exige cuidado levantei a gabine aqui conferir o óleo conferir a água dá uma olhada ali nos detalhezinho positivo aí tá aí o motorão aí ó mercedes ben cê tá doido só o ouro viu galera não tem jeito né galerinha acaba que dá encardida zinha né principalmente essa parte mais croquenta aqui ó ali que é mais liso tá vendo ali a gente lava fica limpinho ontem não lavei aqui não ontem eu lavei só por só dos lados né não mexer com lavar aqui não aqui o joão pedro me deu esse caminhãozinho aqui ó do dia dos pais ele já tem esse caminhãozinho há muito tempo que eu tinha dado para ele ele me deu o dia dos pais falou que é para colocar ele aqui no painel do caminhão aí coloquei é o silva beleza aí ó carguinha tá aí positiva aí do lado de cá essa peça aqui não tem jeito ela enferruja aqui né do escapamento essa parte aqui da turbina aqui do freio motor aqui mas é isso aí galerinha a a poeira depois eu tenho que bater uma água ali ó ele é tudo terra aí molha um pouquinho viram um torrão tá vendo é foda né mas é isso aí né galerinha tem que trabalhar né tem que mexer né isso aqui não vai ficar para a relíquia né trabalhar aí faturar os qsj eu vou pegar o óleo ali vou colocar um pouquinho tá pedindo um pouquinho de óleo positiva galerinha fica no vídeo vou mostrar para vocês aí daqui a pouquinho a gente tá saindo sentido uberlândia para lá no posto lavourão fazer um lanche né almoçar aí pois eu vou baixar a gabine ali será que tá no talento a fala aí beleza vamos que vamos e aí tá aí viu galerinha pois um pouquinho de óleo ali coisa pouca só para parar de acionar o sensor a gente tá lisinho viu lisinho pena que não deu tempo para fazer do lado de lá e bora que bora parte o berlândia chama e é isso aí galerinha vamos que vamos br365 é o palco do momento chegando aqui no posto lavourão aqui perto do trevo né monte carmelo iraí de minas e agora é 10 para meio-dia né acaba que a gente saiu de casa ali era sei lá nove e meia quase 10 horas é umas nove e meia né duas horinha de prazo duas horas e pouquinho 120 quilômetros e na manha fazendo média como quase atingindo a média gosto muito parar aqui no alto posto lavourão vou parar aqui agora almoçar né que tem um bandejão bacana esse dia eu falei para vocês e é isso aí galerinha depois seguir viagem ali chegar no berlândia descarregar a primeira entrega hoje a outra em uberaba acredito que não consigo descarregar lá hoje ainda mas vamos tentar né se der certo bom demais positivo vamos pegar o almoço ali daqui a pouco mais fala mais bora que bora que é o alto posto lavourão aí escaneão bacana aí ó show ancorando aí vai almoçar também né uma vaga aqui para nós e chama eita de cá tá cheio ali é passagem passagem de carro de veículos como é que faz isso vai parar aqui fica meio chato né do cone para cá né e vamos dar reparar atrás daquele truque ali aí o posto o lavourão é um dó um ré aqui vamos parar ali atrás desse entre 100 mil e estanque atrás né cara vai sair para frente não vai atrapalhar né positivo descer aqui mostrar para vocês o silvio no talento aí o caminhãozinho que o joão pedro me deu você tá doido de presente dia dos pais chama tá aí a ferramenta você tá doido tá bonita não tá galerinha fala comigo aí ó depois eu tenho que pintar essas rodas de trás tá aí ó ó pranchona em você tá doido duas coletadeira aí ó de café e bora almoçar galerinha bora almoçar para nós acelerar em vamos que vamos né almocei lá e já passei aqui o berlândia ficou no retrovisor sentido aqui trevão né br 153 passei a polícia federal ali agora já vai virar aqui à direita 15 quilômetros estrada de terra tchau tchau né talento já vai pegar uma poeira vamos ver se é poeirão se é uma areia deixar o primeiro equipamento na fazenda ali vai ter um que é um dia de campo lá uma exposição genética agora é duas e trinta e cinco duas e trinta e cinco é umas três e meia nós saí dali ver se nós deixou outro lá em uberaba ainda hoje né vamos lá na abcz é poeira misturado com areia terra misturado com areia vamos que vamos faz parte não tem o que fazer né galerinha chama bora bora lá vem outro carro ali a poeirinha lá tá bom dia ser pior estrada parece tá boa vamos que vamos chama não tá aí galerinha primeira entrega realizada com sucesso positiva agora só ficou um vai pro beiraba o boiado tá aí eu vou fazer a exposição ali ó vai expor os matos negócio aqui né galera fica ali colocar vagão coxo brete fazer uma exposição aí poste eu partiu aí o 11 que vai colocar as tendas ali marcando os gadinhos mais boi ali no pasto e partiu em parte o beraba chama é isso aí vamos que vamos primeira entrega realizada aqui para frente de uberlândia sentido prata agora eu tô voltando aqui nós temos que cruzar a cidade e que atravessar ela daqui para o outro lado lá para 050 sentido beraba beleza beleza berlândia tá na tela aí em berlândia grande o galera para quem não conhece se eu não me engano é maior do interior de minas ou a segunda maior de minas alguma coisa desse jeito o poeirão ali naquela entrega credo mas deu certo bora mas mas entrega o outro hoje lá na bc z parque exposição lá em uberaba acelerar pra lá seis e meia seis seis meninas vamos falar daqui lá sempre está dando 130 né todo lado de cá nem que atravessar a cidade pra lá tivesse lá no trevo do lado de lá da cidade e aí era mais perto agora é quatro horas e sete minutos é isso seis seis e meia nós tá lá fazer o descarregamento ficar tranquilo que depois nós tem que ir lá em orlândia lá perto de ribeirão preto buscar um equipamento lá usado pose bora que bora o berlândia o berlândia tá aí na tela olha o caminhãozão que o João Pedro me deu aí tá doido olha nós aí de novo ó aí tava lá do outro lado do berlândia agora nós já estamos de cá como se eu tivesse vindo de patos né três meia cinco ali em sentido berlândia então nós vamos contornar ali subir o viaduto e pegar sentido beraba sentido são paulo BR 050 deu uma volta ali de uns 20 quilômetros mas tava lá do outro lado sentido prata né sentido trevão sentido 153 pra quem conhece aí né mas ao menos sabe né eu tava de lá e vim sentido 365 aqui positivo bora que bora vamos que vamos hein tá aí ó a van de uberaba uberaba é o palco do momento faltando 10 minutos pra 6 da tarde né pras 18 horas e vai dar bom viu galerinha vai dar boa graças a deus trânsito tranquilo chegando aqui no parque 6 horas daqui 10 minutos eu tô lá já combinei com o muque ele vai tá lá também nesse horário já deve tá chegando lá dizê-lo né eu da minha parte estou chegando né galera foi combinado né 6 horas inclusive eu falei com ele que eu chegava de 6 até 6 e meia então tô chegando aí na área mais uma mais uma e aí galerinha vai escurecer né não vou filmar lá descarga porque vai escurecer mas concluindo esse vídeo aqui né graças a deus a primeira parte da viagem aí duas entregas realizadas com sucesso Uberlândia e Uberaba sai de casa já era 9 mais de 9 e meia da manhã 6 horas já tô aqui em Uberlândia Uberlândia acredito que uns 350 quase 400 km rodados e vamos finalizando fica ligado nos próximos vídeos deixa aquele likezão aí compartilha se você não é inscrito se inscreve beleza forte abraço tudo de bom e tchau obrigado hein até o próximo chama olha a média 6.98 quase atingindo a média e no próximo vídeo nós vamos pra Orlândia ali do lado de Ribeirão Preto positivo tchau obrigado tchau